A nossa equipe foi acionada aqui na Avenida Oswaldo Piero 7. Nós estamos aqui no bairro Ouro Verde, esquina aqui com a Rua 10, o local onde tem sido aí constantemente um transtorno para os moradores, principalmente aqui na residência da esquina, e é com o Fabinho que nós vamos falar. O Fabinho que inclusive, ele já foi diretor lá da Superintendência de Água e Esgoto, já foi chefe lá e ele conhece bem aqui essa situação. Vários pontos aqui, inclusive que ele mostrou para a gente, onde o esgoto está completamente entupido. E nós vamos mostrar para você, nessa reportagem, dentro da sua residência. Não pode abrir a pia lá da cozinha, porque se abrir o esgoto retorna com fezes, mau cheiro e tudo mais. Situação realmente complicada. E a situação aqui parece que não é muito difícil de resolver. Você já procurou o Superintendente de Água e Esgoto, o Superintendente da SAI. Qual que é a situação, Fabinho? Eu estive falando com o doutor André, o pessoal veio aqui passar a sonda aqui, você pode ver na rua que está toda aberta, o pessoal passou a sonda, e é um entupimento que desce aqui na Oswaldo Piero 7, que é o que manda a água embora. Precisa trocar a rede daqui da rua 9, da rua 10, até lá na rua 8, porque as raízes tomou conta da rede. E o doutor André me passou que eu teria uma despesa para manutenção de rede da própria SAI. O que eu tenho a ver com isso? Qual que seria essa despesa? O custo de material, de mão de obra, de asfalto, de cano, isso é manutenção, isso aí não é fazer rede nova. Não concorda de forma alguma, né? Não, isso tem... Quando eu trabalhei lá, nós fazíamos a revisão das redes, trocando rede, desentupindo, fazia tudo. Isso é por conta da SAI, é manutenção, hein? E aqui, inclusive, você me mostrou vários pontos aqui, é ponto de visita desse esgoto da SAI, mais embaixo aqui, que existiu um outro problema ali, está fácil de resolver aqui. Não pode ligar esse esgoto aqui da rua aqui até a rua que desce aqui para o portal do Zipenso? Eu pedi na época, mas os funcionários não têm a deliberação de resolver o problema, né? Então a chefia que tem que autorizar. Me falaram que não podia colocar essa rede que ia cair lá na Minas Gerais, que era uma rede vazia, né? Essa rede não é usada. Então eles desviaram essa rede que estava dando retorno de água, desviaram essa rede e jogou ali no esgoto que desce lá para os Zipens. Sendo que o meu aqui seria o quê? 20 metros, jogaria também lá dentro, olha aí. Agora, como é que você vive aqui dentro aí dessa situação? E falaram que o problema poderia ser de dentro do muro, né? Na verdade não é. Não tem nada. Eu tenho mais dois banheiros do lado de cá e eles funcionam normalmente. Se fosse de dentro... Isso, pitaria, né? A água sairia lá na outra caixa. Como é que você vai fazer para resolver isso? Não, eu acho que o André tem muita competência para administrar o SAI, como seus funcionários ainda são antigos lá. Eles sabem o que tem que fazer. O problema é tomar a decisão de mandar o maquinário aqui e fazer o desvio da rede nova. Não tem que tirar na ilha, entendeu? Porque a ilha tem as árvores. Agora ali dentro da sua casa não tem como usar ali aquela pia, o fundo da sua residência ali está... Não mexe. Ali não tem jeito. Eu não estou usando, ela tem mais de dois meses. Precisa resolver imediato. Eu acho que seria uma boa, né? Eu acho que é uma boa, né?